Quanto a Uber paga por 11 horas de trabalho, o dia todo chovendo, paga uma bicharia, 355.69 por 11 horas de trabalho, valor bruto, valor líquido, somente R$ 88,00, pois nós recebemos líquidos R$ 8,00 por hora de trabalho, valor bruto, que são o valor referente à despesa com o carro R$ 264,00, então de R$ 355,00 por 11 horas de trabalho, 22 viagens debaixo de chuva o dia todo, a Uber nos pagou R$ 32,00 por hora, onde que está a conta que eu fiz aqui ó, aqui, vou tirar isso daqui, veja aí celular, aqui ó, quanto a Uber está pagando por hora em média, veremos, eu recebi 355.69 por 11 horas de trabalho debaixo de chuva o dia todo, um valor pior que o outro a Uber mandava, hora extra, valor pago por hora em média, a Uber já paga por hora, pessoal, não vem eu falar que a Uber vai começar a pagar por causa da pele, não, ela já paga por hora, a Uber paga R$ 32,00 por hora em média, R$ 32,00, viram ó, R$ 32,00, 355.69, 11 horas de trabalho, que dá R$ 32,00 por hora, que vai dar R$ 88,00 livre, sendo R$ 264,00 referente a manutenção, certo, vamos lá, quanto ganho trabalhando 11 horas por dia para Uber? R$ 88,00 livre, é o que ganhará livre, trabalhando 11 horas, R$ 264,00 são gastos com o veículo, tal como combustível, prestação do carro, seguro, manutenção, depreciação, etc, valor muito pago pela Uber foi de R$ 355.69, está aqui ó, funcionando online, tem duas viagens, voltando para cá, então o valor bruto pago pela Uber foi R$ 355.69, certo, esse valor bruto não é seu não, esse é a despesa do, tem a despesa do carro aqui dentro, vai sobrar para você só R$ 88,00, é, e eu posso usar o dinheiro que recebo, sim, mas será que pagar o carro, o seguro, a manutenção futura e usar a depreciação do carro e no futuro não terá dinheiro para comprar outro carro, ou seja, o dinheiro da depreciação você teria que estar guardando, eu não consigo guardar e acredito que ninguém guarde, então você gasta todo o dinheiro que recebe no dia a dia da Uber, e em 2, 3, 4 anos você só terá um calhambé que do seu carro, bom, precisamos lutar para que a Uber pague um valor bruto por hora de R$ 54,00, certo, mas para isso precisamos de um sindicato forte, então nós precisamos sim de um sindicato, não caia na onda de alguns vereadores, de um vereador aqui de São Paulo, que tá te enrolando, querendo fazer protestinho, ele não fez nada quando o Bolsonaro esteve lá, que ele é da turma do Bolsonaro, e agora, porque, porque tá se, tá ficando contra a pele do Lula, tá, a pele precisa ser melhorada, então tem que fazer o que? Chegar nos deputados e lê, falar, ó, ó dona Uber, você vai ter que pagar R$ 54,00 por hora para o motorista, sendo que R$ 30,00 é do motorista e R$ 24,00 é da manutenção do carro, aí sim, né, R$ 54,00 por hora, R$ 30,00, líquido para o motorista, você vai receber em 10 horas R$ 300,00, então você vai poder receber no mês R$ 9.000,00, certo? A Uber tá, quanto a Uber paga por hora na semana, em média, ó aqui, ó, eu peguei o que eu trabalhei a semana toda, ganhei R$ 1.710,00, trabalhei R$ 52,00 e R$ 50,00, então dividido R$ 1.710,00 por R$ 52,00, ó, confirmado R$ 32,00, no dia, se eu pegar o valor R$ 35,00, R$ 5,69, dividido por R$ 11,00, dá R$ 32,00, na semana R$ 1.710,00 dividido por R$ 52,00, também dá R$ 32,00, então não adianta, pelo que você vê, não adianta você ficar procurando corrida grande ou pequena ou média, você vai trabalhar, vai receber por hora, ok, a Uber quer te pagar, mas só que nós temos que lutar por um valor de R$ 54,00, sendo que R$ 30,00 por hora é do motorista e R$ 24,00 vai dar manutenção do carro, então nós temos que ganhar R$ 54,00, mas pra isso nós precisamos de um sindicato forte, então é necessário sim um sindicato, certo, meus amigos? Inscrevam-se no canal, Reinaldo Motorista Aplicativo, na cidade de São Paulo, falando a real pra vocês, mostrando a real pra vocês, falou? Até mais, tchau!